... Vai Mary Jane Mary Jane O que é que é que é que é? O que é que é que é que é que é que é? A casa trouxe 20 reais. Deixa eu falar outro domingo. O domingo eu tava com mais dinheiro, é o domingo. Não tem mais dinheiro não. Tu vai de pé, pra cá? Não tem mais não. Só tem a do Edson agora. Bora Roda pra trás, Wesley Pra trás, Wesley Wesley, pra trás da roda A roda, pra trás, roda É, pra trás, volta Volta, de uma vez, de uma vez Força, de uma vez É Agora pra frente, pra frente, isso, mais Vai, vai Isso Vai, roda Vai, o Dilson Roda pra trás, Wesley Roda pra trás, Wesley Volta pra frente Pra frente agora Pra frente, Wesley Pra frente, não Assim, ó É assim, pra frente, assim É, vai Acima Isso, vai Isso, vai Devagar agora Devagar, Wesley Vai, Wesley Pra frente agora, pra frente Pra frente Pra frente Pra frente, macho A roda É a roda aí que dirige Vai, isso Isso, vai Vai pra trás Acima Agora Ajeita Volta pra frente Volta pra frente Vai, agora Isso, vai Vai, doba 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 mais Isso, doba Vai direto Agora Vai, doba Isso, vai 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 Roda, roda É Vai Isso Vai Roda, Wesley Pra lá Pra lá Pra lá, Wesley É É É Vai É Agora Roda pra lá, Wesley Pra cá, Wesley Acabou 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 o dinheiro Roda, Wesley Roda, Wesley Roda, Wesley Roda pra trás Vai Pra cá É Vai Agora Roda De volta Faz isso Isso Foda Não Vai Vai Vai, vai Pra cá Assim Sim, Wesley Isso, agora Desfaz Vai Desfaz Vai Volta pra cá Vem pra cá Isso Roda Vai Acabou! Acabou! Acabou!